Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é o Valtrebril, galera, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like em vocês E galera, sério, vocês vão curtir muito esse episódio, vai ter o Sonic, vai ter o Ganda, aqui na Ucrã, vai ter tudo mais Então eu espero que vocês gostem, valeu, falou e bom vídeo O meu plano está sendo certo, meu plano está dando tudo certo A aparência dele já está totalmente ali, eu coloquei dos devidos cuidados Knuckles, 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 você vai ser meu novo soldado Em vez de criar aquelas coisas mecânicas, finalmente eu criei algo que vai derrotar o Sonic E nunca mais ele vai poder ir de mim e me hospedar quando eu estou com problema no laboratório Bem que eu tenho que devolver aquele guarda-chuva que ele me pestou, né? Mas eu estou nem aí, eu sou mau e eu vou atrás dele A única coisa que eu tenho que fazer é se faz com o DNA da velocidade de Knuckles Vamos lá, vamos lá, indo colocar naquele lugar, vamos lá Vou quase colocando... Doutor Eggman não percebeu, mas ele infectou a própria clonagem do Knuckles Fazendo assim, uma coisa diferente acontecer na história Pronto, coloquei, agora é só eu apertar o botão vermelho Vamos, vamos, nossa criatura graça O que coisa é essa? Marra que... Como isso aconteceu? Não é rapaziazinho? Por que ele é todo baixinho, curtinho e tem esses brazinhos finos? Nem parece que é volte Por que ele tem um pato de borracha? Não sei o que você tem um pato de borracha Olha o pato, brother Deixa eu pegar esse pato Por que você tem um pato de borracha, hein? Não sei o que Eu tenho um pato, brother Não, eu gostei, eu vou usar no banho De volta, brother Por que? O que você vai fazer comigo? Deixa o pato comigo De volta O que que é isso? Que bazuca é essa de porro? Correu o camislo na minha vida Sai daqui Vai, toma essa Sai daqui Experiência errada Vai! Sai daqui Não, você vai ver Toma essa aqui agora Vai! Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Que é isso? Ele consegue abrir isso! Como assim, brother? Relógio, brother Por que você está me mostrando um relógio? O que é isso? Olha Olha, brother Que que tem a hora? Olha que hora, brother Eu não sei, brother Você é meio louco, né? Mais louco que eu Como você é meio louco assim? Eu não sei Ah, deixa eu guardar essa minha arma aqui Eu não vou mais usar contra você Mas me diz uma coisa Devolve logo, brother Não, é meu Devolve logo Meu Eu vou atirar em você, brother Mas isso é um pouco Isso não pode fazer nada contra mim Três Cinco O que você está contando? O que é isso? Você está meando com uma bazuca de pouco pra mim Você acha que vai fazer alguma coisa? Mas sim, brother Solta porco Que pouco é esse? Porco de aguja Mas eu não sabia O que eu acabei inventando? Meu Deus, que coisa é essa? Meu Deus do céu, o que você está fazendo? Meu Deus do céu O que você está fazendo? Devolve Você volta Não, não, não Não, não Vou começar a pescar Vamos lá Vamos ver Deixa eu ver aqui Aqui Está aqui minha varinha de pesca E eu vou pescar hoje Um pescar um grandão Nunca entendi muito bem minha casa Ela parece meio estranha Pois é Ela é mó grandona Mas olha o tamanho dela Ela parece que só dá Dois centímetros Essa casa Olha isso E ela tem mais janela também Mas tudo bem Ok Não vou me perguntar Sobre a lei da física Desse lugar aqui Também Olha Vamos ver O que tem física Nesse lugar aqui? Nada Ai, eu te odeio Lá na escola Os caras escutam Estudam tudo errado Estudam tudo errado Pra mim Tá, ok Vamos lá Vamos inspirar Vamos ver se eu Estou pescando E aí, filho Tudo bem? Vai, vai É teu aniversário? Não lembra? Meu aniversário? É meu aniversário? É? Eu não sabia que era meu aniversário Você já está fazendo seis anos, filho Seis anos? Eu sou seis anos Mais velho do que zero Eu vou te tirar uma coisa muito especial Que coisa especial? Olha na minha mão Você não ia me dar um barco de presente? Eu até ia, mas É, meio que Eu não esqueci, tá? Claro que não A loja estava fechada Você me deu um Tênis Tá Tênis Ah, deixa eu me vestir aqui Ah, tá até chovendo agora Meu Deus do céu Vamos voltar pra nossa casa Desproporcional Vai Entra aí Dá aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu colocar o tênis aqui E a menino O menino ficou meio grande É É o tamanho que tem Pai Você não me deu um tênis teu antigo, né? Claro que não Pai Olha bem pra minha cara Talvez Você não me deu um pênis Tênis que você Porque você tem um pesão maior grande E você Eu acho que quando você é criança Você usava esse tênis aqui É Mas o que que tem de especial Nesse tênis aqui? Não tem nada de mais Tenta correr um pouco Olha Meu Deus Peraí, peraí Oh, oh, não Impossível Impossível Oh Nossa Impossível Ô filho Sabe quem que podia fazer pra testar? O que que você acha A gente vai postar uma corrida? Uma corrida? Eu e você, vamos? Eu acho que a chupa já passou lá fora Peraí Isso quer dizer que Eu posso correr que nem você, pai? Pode Nossa, que maneiro Você nunca me deixava ir Agora você me deixa É porque eu te fiz seis anos, hein? Ó, pai Agora você já tá grande Pai, você comeu tudo É Depois eu compro o bolo, pode ser? Mas eu tô com fome Da comida Peraí Deixa eu ver se sobrou Nossa, meu pai não me dá comida Nem no meu aniversário Deixa eu ver se sobrou Alguma coisa aqui Hum Olha Aqui, ó Só um pedacinho de carne Meu Deus Você guardou carne no forno Tá Daqui Daqui Aqui, ó Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom O que você promete Eu vou comprar um bolão pra gente Um bolão? Sim Aqueles que tem Aqueles que tem 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 Gosto de bolho? Esses mesmo Ah, isso eu gosto Tá, vou melhorar Então, vou melhorar pra fora Sim Ah, nossa Para de chover mesmo, tá? Eu juro pra você, pai Quando você tava pesquendo esses dias atrás Eu, eu, eu Joguei a varinha pra cima Olhei pra cima lá E tinha uma vida lá em cima Juro pra você Uma vida? É Uma vida, sabe aquela que você disse que gosta? Faz muito tempo que eu não vejo uma dessas Sério? Tá Vamos lá, então Eita No Pai Onde é que eu tô, pai? Filho Como você chegou aí, filho? Pai Me reseta, pai Tá Pera Pai, me reseta, por favor Pai Eu não tenho um botão Só você tem um botão, pai Deixa eu pegar aqui Tá bom, né, então Tá, calma aí Eu não posso ir muito rápido, ok Nossa, filho Cuidado Tá, tá, ok, calma Relaxa Eita, consegui, consegui Consegui, tô conseguindo Tô conseguindo Meu Você tem que treinar um pouco mais, né Minha vida tá acabando, pai Eu só tenho mais 52 Que você coletou pra mim Meu Deus Tá, calma, calma, calma De verdade Não, não, não posso fazer isso Não posso, não pode Vai, vem comigo aqui, vem Vem Você tem que fazer um pouco melhor Meu Deus É muito fácil Ai, desculpa Só porque você Só porque você é um bonzão Me desculpa Então Você pegou a vida aí Peraí Peraí Fiquei Droga 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 Ah, eu não consigo, pai Eu não consigo, tá Será que um dia eu vou conseguir ser bom como você? Ó, só se você conseguir Só se você ficar treinando um pouco Ah, tá bom então Hã, que que foi isso? Que barulho foi? Cheio de explosão Cheio de explosão Que, me dirá O que será que é? Tem que ter sido do laboratório daquele cara Que cara? Cadê você, pai? Que cara, pai? Olha Isso aí é um assunto Por outra hora Eu vou ter que ir lá Urgente Tá, pai Boa sorte, pai Vai lá Daqui a pouco eu volto, filho Até mais, pai Até, filho Ó, mas Pai Você não vai demorar tanto, né? Não Aprod da noite eu já tô de volta, filho Tá bom Então pode ir lá, pai Vai lá Tchau, pai Tchau Ai, meu Deus O que aconteceu? Gente Ai, calma Tô muito veloz Calma Tenho que treinar a velocidade Peraí Treinar a velocidade Ok Nossa, eu consegui finalmente Meu pai Vai ficar muito orgulhoso Quando ele voltar Mas Nossa Faz já 5 horas Que ele não volta Ai, meu Deus Céu Tá Será que eu vou pro outro lado Eu volto pra lá É só pegar umas moedinhas Deixa eu pegar aqui Pera, pera, pera Ai Deixa eu pegar Pega Ai, não consegui pegar Pera Vou pegar Aí, peguei Nossa, meu pai vai gostar muito Como eu queria ir pra lá Mas eu acho que eu vou cair Vou acabar perdendo todas as minhas vidas E quando chega no zero Meu pai disse que É game over Não dá mais pra voltar Ok Deixa eu ver aqui Só o horário aqui Deixa eu apertar o start Ok Deixa eu ver aqui Ok Deixa eu voltar aqui Ah Que barulho Que que é isso Quem é aquele cara ali Que que é isso Que coisa é aquela Meu Deus Deixa eu voltar pra casa Ai Meu Deus Que que é aquilo É um avião Tem que ter um avião aqui nesse lugar Meu Deus Ele tá vindo pra cá Meu Deus Por que que é isso Que que é isso Que que é aquilo lá Parece o papai Mas gordinho Vermelho Eu não falo inglês não, quem é você, você tem um avião, ai droga, deixa eu apertar pra reiniciar aqui, pronto, ai, ai, você fez eu perder uma vida com susto com você, mas, seus olhos são engraçados, quem é você, Knuckles, 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 ah, o amigo do meu pai é o Knuckles, como assim, você não conhece o meu pai, Sonic, eu sou o Knuckles, 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 mas o único, mas Knuckles, me diz uma coisa, você tá meio baixinho na foto que eu vi com o meu pai, você era mais alto, ele era a maior cara de brabo, você tem os olhos esbugalhados pro lado, por que? Eu sou o Knuckles, brother. Tá, vamos fazer o seguinte, espera o meu pai chegar, e daí tu fala com ele, e a gente compra um chisalado, meu pai prometeu que ia comprar um chisalado pra mim, tá bom? Travinho! Travinho! Hã? Travinho! É o, isso é o, é o Tails? Eu tô, ele tava ouvindo lá de cima. Travinho! Tails! Oi Tails! O que foi Tails? Oi! Seu pai foi sequestrado! O meu pai foi sequestrado? Exato! Onde é que ele tá? É... 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 O que? É... Hello brother! O que? O que que foi? É o Knuckles, o amigo do meu pai lá, sabe? Da foto! Nã... Ele não é o amigo do seu pai, ele é... Ele é o contador de tudo isso! Qual que é o seu sobrenome? Knuckles o quê? Knuckles! Knuckles o quê? É... Knuckles! Ai meu Deus do céu! Tá de perto dele, Trevin! É... É... Por quê? Por quê? Qual que é o problema? Nesse... O que que você viu? O que você tá vendo nele? Qual que é o problema? Querem pato, brother! Pato? Ai... Que que foi? Calma aí! Fala pra mim! Que que foi? Peguei um pato! Peguei um pato! Peguei um pato! Legal! Deixa eu apertar o pato! Ai que bonitinho! Peguei um pato! Não! Não quero pato! Não quero! Tá! Hum... Que legal esse patinho! Fica com esse patinho na mão! Legal! Espero meu pai voltar! Que daí a gente vai comer! Ok? Esse é o pai! Ele sequestrou seu pai! Ele? Mas ele não pode fazer! Olha! Ele só chegou num avião! Que destruía tudo! Você sequestrou meu pai mesmo? E por que você deu um patinho de boate pra gente? Qual é o seu nome? Ah tá legal brother! Meu nome é Knuckles Uganda brother! Uganda? Tá! Isso é meio estranho! Ele parece uma fusão do Knuckles com aquele professor! Como é que é o nome? É... Doutor Eggman! Mas... Fica longe da gente! O que? O que que foi? O que que foi? O que? Olha isso brother! O que? Como assim? Ai meu Deus do céu! O que que é isso? Que coisa bizarra! Meu Deus do céu! Essa arma foi inventada pelo Doutor Eggman! O que que é isso? Coisa bizarra! Ai meu Deus do céu! Essa arma foi inventada pelo Doutor Eggman! O que que é pra gente? Meu Deus do céu! Isso não foi inventada nada pelo Doutor Eggman! Isso nem é possível ser inventado isso aí! Eu acho que isso é coisa dele aí! Eu acho que isso é coisa dele aí! Coisa... Sei lá! Cara estranho! O recadado desse é que ele criou uma arma dessa! Me diga! Ele conseguiu vir de um avião que voava! Você tava duvidando desse cara? Ele não faz problema! Tá! Pelo menos... Pelo menos a gente conseguiu um patinho de borracha! É a coisa mais feliz da minha vida! Eu não quero patinho! Tá! Temos uma festa de... O que? Devolve o pato pra nós! Como assim? Não! Você deu o pato pra nós! Devolve o meu pato pra nós! Por que devolveu o teu pato? Eu quero ver o pato pra nós! Mas você deu pra gente? É! Você deu pra gente! E devolveu o Sonic! É o meu pato pra nós! Mas... Toma! 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 Pode pegar o pato! Você quer sair de perto? Então eu vou fazer o gareiro! Calma! Calma! Esse burro parece uma doce! Ele é bom esse burro? ai 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 Kineckels? Kineckels? Eu não, brudão. Você me matou. Por que você me matou? Kineckels? Eu só queria ser seu amigo que eu tinha que comprar um xizalado para você. Kineckels? E meu pai? Cadê? O que você fez com meu pai? Com certeza você deu um... Um tiro desse no meu pai também, né? O seu pai, brudão? E aí, e aí, eu odeio isso. O que você gostou? Deixa o seu like aqui galera, se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Esse foi o vídeo do Sonic, eu fiz uma história. Quem não conhece é o Kineckels, é um meme que lançou recentemente na internet. Esse aqui que tá aqui do lado, ó. Recentemente não, faz um belo. Eu mesmo, brudão. Faz é, é, recentemente, antigamente, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, Kineckels, o que você disse para a galera aqui do vídeo, galera? Olha aqui, ó. Pega o teu patinho de borracha, não esquece. Vai. Vai. Pera um pouquinho, brudão. Deixa eu ver. Cadê? Ó, olha para a câmera aqui. Deixa o like aí, brudão. Não, pera, deixa o... Vai, vai, vai. Deixa o like aí, brudão. E se inscreva no canal! Senão ele vai te entregar um patinho de borracha que nem ele fez com a gente, hein? Coma, cuidado. Então, beleza, galera. Valeu! Falouzinho! Fui!